Fala galera, de volta aqui com Far Cry 3, para mais uma parte do Rumo ao 100% Tô aqui na mansão do Dr. Enhart, não sei se é assim qual o nome dele, sei que é o Dr. dos Cogumelos Nada de especial mesmo, só o lugar aleatório que eu quis spawnar aqui Pra tá realizando uma das tarefas que tá aí na lista para o 100% Que dessa vez eu vou fazer são as cartas dos perdidos Que estão espalhadas pelo mapa Aqui ó, são 20 cartas É um dos requisitos para o 100% Vou tá entrando aqui na mansão do Dr. E vou tá fazendo uma coisa aqui que é, não é obrigatório, mas ajuda muito no game Eu vou tá adquirindo os mapas, os mapas de coletáveis Veja que tem mapas de spoiler de coletáveis Tem dois que eu já adquiri, que são de Amanaki e de Bad Tal Eu vou tá adquirindo o restante Mas somente os mapas, esses que custam 500 dólares Aqui o Amanaki eu já comprei, o Bad Tal eu já comprei Vou tá comprando o próximo aqui Esse do posto Northview Parte pro próximo aqui, o da Costa Hubert Também vou comprar Eu tô aproveitando pra comprar porque eu tenho bastante dinheiro na carteira ali Esse de Gastal Tá obtido E esse do povoado Beleza, tem mais algum Tem esse, o último aqui do complexo São mapas de coletáveis Restando somente os mapas de spoiler, que são os mais caros Mas que não são tão úteis assim Que são Os spoilers são aqueles Aqueles baús que você pira e pega itens e grana Beleza, acho que são esses Ainda me sobraram mais de 5 mil dólares Tá saindo aqui da Mansão do Doutor Já tá iniciando Aqui tá o mapa E esses ícones aqui vão ser as cartas perdidas A primeira carta vai tá aqui na Ilha do Norte Só que nessa parte aqui abaixo Em próxima a essa corrida Aqui, no detalhe E vamos lá O local não tem muito segredo É aqui logo acima dessa estradinha Então o local vai tá perto Dessa arma antiga Da época da guerra Beleza, carta coletada Carta 1 A carta de Sato E vamos para a próxima A segunda carta tá No local Bem acima do local Onde a gente pegou o anterior Mas um pouco abaixo da Mansão do Doutor Só tá marcando ela aqui Vamos partir pra lá Essa aqui também não tem muito segredo Aquele local que tem aquele canhão Aquela arma antiga Da época da guerra Vou dar Tá dando a volta aqui Beleza Vai tá aqui Aqui está ela Segunda carta 500 XP As cartas não dão dinheiro Aqui Carta 2 Carta de Yogo Beleza Terceira carta Aqui à direita Do povoado Amanaki Essa aqui já não vai tá Como nos outros locais Essa vai tá dentro De uma Caverna Aqui bem escondida Beleza Liguei a lanterna Ainda bem que tem a lanterna Pra ajudar Beleza Não encontramos nenhum urso Está aqui O cadáver Com a nossa terceira carta Carta 3 Carta de Morrie Carta número 4 Ela tá aqui nessa ilhazinha Aqui no meio A esquerda do povoado Amanaki A carta não tá aqui Nesses locais Costuma tá Junto com aquela arma Antiga Mas ela vai tá Ali dentro Daquela sala Provavelmente aqui Se eu só achar A porta de entrada Esses cachorros Iam atrapalhar Sai pra lá Vou passar o facão Sai Sai fora Rapaz Olha o outro também Sai pra lá Sai Eu passo a faca Mesmo O outro fugiu Beleza Vambora Aqui a porta E aqui está A carta Número 4 Aqui a carta 4 A carta de Rain Aqui a carta Número 5 Aqui a carta Essa carta aqui Também vai tá Numa espécie De caverna Se vir por baixo Ali não vai dar O único jeito É vir aqui Por cima E cair aqui Nessa parte Com muito cuidado Pra não cair De uma vez Lá pra baixo Aqui Beleza Por baixo Não tem jeito De entrar mesmo E aqui está ela A carta número 5 Carta número 5 Primeira carta De Mog Carta número 6 Aqui na parte De baixo Ainda na Ilha Norte Um pouco a direita Do Templo da Citra E essa daqui Vai tá bem de boa Vai tá dentro Daquela sala ali Logo aqui de cara Não tem segredo Aqui tá A sexta carta Carta número 6 Segunda carta De Mog E com 6 Das 20 cartas Encontradas Uma recompensa A faca Tantou japonês Foi liberada Veja que foi obtida Mas eu tô equipado Com a minha faca tribal Eu não pretendo trocar Mas tá aqui Tantou japonês Liberado Ao encontrar 6 cartas Dos perdidos Carta número 7 Vai tá aqui Bem pra direita Do mapa Aqui pra cima E essa aqui Também vai tá Dentro de uma sala É só descer Essas escadas Aqui Virar aqui A esquerda E vai tá aqui Atrás Aqui a carta Número 7 Carta 7 Terceira carta De Mog E aqui está A localização Da carta Número 8 Um pouco aqui Abaixo Colocar onde tava A outra E essa carta Aqui é bem de boa É só subir aqui E ela vai tá Abaixo dessa ponte De madeira Junto com esses Dois baús De espólio Aqui está A oitava Carta Carta 8 É a quarta Carta de Mog E aqui está A localização Da carta Número 9 Aqui pra baixo Da ilha Esse aqui Também não tem Nenhum segredo Vai tá aqui Logo de cara Carta Número 9 Carta Número 9 Primeira Carta De Tadão E aqui está A localização Da décima Carta Aqui abaixo Essa também É bem de boa Já vai tá Entrando aqui Virando aqui Já vai tá Ela aqui A carta Número 10 Carta Número 10 Segunda Carta De Tadão E aqui está A décima Primeira Carta No canto direito Do mapa Aqui Aqui de frente Ela vai tá Aqui dentro Nessa Desse local Descendo Essas escadas Olha o rato Aqui está Ela Também não tem Muito segredo Carta Número 11 Carta De Xingji Carta Número 12 Aqui no cantinho Também Beleza Beleza Essa é mais Uma Daquelas cartas Que fica Dentro da caverna Então vai entrar Aqui na direita Na caverna Deve tá Bem lá no fundo Já liga A lanterna Da arma Quer dizer Faz isso automaticamente Essa tá bem No fundo Mesmo Aqui Beleza Encontramos Carta de número 12 Vamos aqui Coletar Tá aí Carta 12 Primeira carta De Hayato Carta de número 13 Aqui nesse Cantinho do mapa Essa tá bem Bem de boa Tá ali dentro Daquela Daquela casinha Ali Desse lugar Aqui tá ela Carta de número 13 Carta 13 Segunda Carta de Hayato Aqui a localização Da carta 14 Aqui já A primeira Da Da ilha do sul Da ilha do Royt E essa aqui Também não tem segredo Tá dentro Tá dentro Dessa casinha Só virar aqui Aqui nesse canto A carta de número 14 Carta 14 Terceira carta De Hayato Carta de número 15 Aqui na ilha do sul Aqui no meio Beleza Essa é um pouco Diferente A localização Dessa carta É embaixo Aqui vai ter Uma Uma espécie De um cipó Vou ter que vir Aqui nessa pedra Deixa eu tentar subir Aqui E descer Nesse cipó Só chegar aqui Ele vai descer Automaticamente Vou deslizar Aqui Vou cair na água Beleza Vou dar uma nadada Não tá no fundo Da água Aqui são apenas Algas Algas azul Beleza Tá aqui Só subir Tá aqui A carta De número 15 Carta de número 15 É a quarta Carta de Hayato Carta de número 16 Aqui embaixo Essa também É bem fácil Não tá dentro De nada Tá aqui fora mesmo Só chegar e pegar Aqui ó Essa carta De número 16 Carta 16 Carta de Masairo Ok Carta 17 Aqui nessa parte De cima Da ilha sul Aqui debaixo De chuva Olha só Virei pra cá Parece que não tá chovendo mais Beleza Essa aqui não tem segredo Tá ali na frente Aqui está ela Carta 17 Carta 17 Primeira carta De Herc Beleza Aqui a localização Da carta 18 Aqui bem embaixo Essa carta aqui Vai tá dentro Daquela Casinha ali Só que por ali Não vai ter entrada Então vou ter que descer Então vou ter que descer aqui E entrar pela direita Dar a volta por aqui Passar por essas pedras E ali está ela Não tô conseguindo passar essas pedras Dar uma baixada aqui Aí sim Agora peguei a carta De número 18 Carta 18 Segunda carta De Herc Ok Penúltima carta Carta de número 19 Aqui nesse canto Esquerdo Essa carta É mais uma carta Que fica embaixo Ali na frente Tem uma casinha Mas a carta Não tá ali Ali à esquerda Tem outra casinha Pequena Aqui vai ter uma escada Vai descer ela Beleza Aqui atrás Vai ter uma passagem Por aqui A gente vai ter Ao fundo Dessa passagem Aqui vai tá Alguns kits médicos E a carta Beleza Carta 19 Coletada Tá aí Carta 19 Terceira carta De Herc E finalmente A última carta Dos perdidos A carta De número 20 Tá aqui Nessa parte De cima Da ilha sul Vamos pra lá É só descer Essa estradinha Ela vai tá Nessa casinha Aqui à direita Deixa eu cortar Por aqui Beleza Ela vai tá Descendo As escadas Virei à direita E tá aqui Em cima Em cima Desse colchão Aí Aqui está A carta De número 20 A última carta Tá aí Carta de número 20 Quarta carta De Herc Tá aí Aqui onde mostra O progresso Geral do game Ali está Cartas perdidas 20 cartas De 20 Coletadas Com 6 cartas A gente liberou O tantô japonês Aquela faca Em outros episódios Virão as outras tarefas Tá Pra ir em busca Do 100% E é isso Se gostou Deixe seu like E nos vemos Nos próximos episódios Grande abraço Até a próxima E Falou Tchau